Fala pessoal, meu nome é Rafael Mariatti e hoje eu vim trazer uma mudança no seu consumo de gin. Pra você que é gin lover, que toma o seu gin tônica na taça, sabe que o gin tônica tradicionalmente é feito no copo longo. Os drinks clássicos de gin tônica eram feitos no copo longo e mudou, evoluiu pra taça. E se a gente fizer uma mudancinha no seu verão e trazer o gin e tônica numa forma mais refrescante? Então desafio você a preparar comigo um bifiter frozen. A gente vai usar 50 ml de gin bifiter, 40 ml de suco de limão e 40 ml de xarope de açúcar. Pra fazer o seu xarope de açúcar, basta você pegar uma parte de água, que pode ser um copo, qualquer tipo de medida, uma parte de água e uma parte de açúcar. Mistura bem e leva pro fogo pra diluir bem o açúcar. Não deixa muito tempo. Quando você vê que o açúcar não tem mais nenhuma granulação na panela, você pode desligar do fogo, espere esfriar e guarda na sua geladeira por 30 dias. Então, 40 ml do xarope de açúcar. E a gente vai usar 50 ml de tônica. Um detalhe, geralmente a gente não usa dosador pra tônica, porque pode estourar as bolhas, mas a gente já vai bater ela, então não tem problema, tá? Você pode usar seu dosador. Sempre espera a espuma subir pra ir completando devagar. 50 ml de tônica. Eu vou adicionar aqui 300 gramas de gelo, tá? Se você usar o gelo de cubo, que é aquele gelo do poço de gasolina, aquele que vem ensacado, você pode colocar 4 cubos inteiros daquele primeiro. A gente vai bater um pouco e depois colocar mais 5 cubos. Agora eu vou colocar mais o restante das pedras. E a gente vai bater até ele ficar mais grosso. Qual que é a textura de Frozen que a gente gosta? Batendo até a textura de Frozen, né? Quando você ver que tá mais grosso, né? Mais cremoso, a gente começa a passar o líquido pra nossa caneca. Ele vai ficar assim, ó, com essa textura bem cremosa. Coloca um canudinho mais grosso, de preferência de papel. Sustentabilidade sempre. E pra finalizar, uma meia lua de laranja, uma meia lua de limão siciliano. Que são os ingredientes que mais brilham em Befeater Dry. Saúde! Espero que vocês gostem. Se inscreva no canal. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.